Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos mostrar para vocês a Cachoeira do Fraga e um pouco da cidade de Rio de Contas. A Cachoeira do Fraga fica localizado no município de Rio de Contas a 3 quilômetros da cidade, cerca de 12 minutos de carro e fica no Rio Brumado, que tem uma altura de 30 metros. Aqui estamos caminhando em direção à Cachoeira. Para quem não quiser descer pelo paredão, tem essa trilha a um lado. Muito legal isso aqui. A trilha é marcada com pedra. Aqui tem uma outra. A bela Cachoeira do Fraga, no Rio Brumado. Tem um rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia. Aqui tem um rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia. Aqui tem um rio de Contas, Chapada Diamantina, Bahia. Aqui uma vista da Cachoeira do Fraga, com um outro mirante. Aqui mais embaixo tem outra Cachoeira, bem alta, só que não dá para ver daqui. É alta mesmo, olha aí o valeu, só que acessível é só aquela. Olha o tempo como é que fica aqui nessa parte da Chapada, bem nublado. Paisagem muito linda. E aqui onde eu estou tem uma variedade de plantas, que a gente pode considerar plantas nativas da Caatinga. A Mancambira, que é uma delas, tem bastante aqui, e tem um Mandacaru Azul, que é típica da Caatinga, Mandacaru Azul, e planta típica do Cerrado. Essa área é mais Cerrado, e aí tem algumas da Caatinga, na parte aqui dos Lageda. Aqui de outro ângulo, olha o tamanho dessa Cachoeira. Olha o tamanho dessa Cachoeira. Sensacional. Olha o tamanho dessa Cachoeira. Essa é a cidade de Rio de Contas, a primeira cidade planejada do Brasil, lá em 1723. Pais! Peace. Aliás, cidade de Rio de Contas, que expandiu uma pousada, aqui a imagem da Serra. Ali ó, vou dar o zoom, onde tem a barragem, olha o paredão na barragem.